E aí, pessoal? Já é boa tarde, porque eu acabei o serviço e tô começando a gravar agora, que houve muitas coisas. Mas já eu conto. Vamos ver como tá a galera e como que tá lá. Eita só, como é que tá as coisas? Tô uma coisa pra mostrar. Vamos lá, vamos lá. Temos um pepitos. Aqui, ó, minha mãe tá tirando todos os arranhadores de papelão e tá higienizando. Porque ela disse que essas coisas aqui podem ter pulga. Então, ela tá limpando. Um L. Boa tarde, Nele. 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 Vamos ver aqui. Gente, houveu horrores. Agora parou. Aqui, ó, minha mãe limpou também e nem gravou, viu? Porque ela é uma vlogueira muito ruim. Oi. Essa é a alergia. Tá limpinho, né? Ó. Um bichinho no cocô. Fala aí, palovas. Gente, ela limpou tudo. Podem ver. Cara de limpo, não tá? Só a comida que ela tem que comer pelo chão também. Olha essa Lady. Nossa, que princesa. Boa tarde, minha Ubi. Como que você tá, minha filha? Olha esse Edu, amigos. Nossa, amigo. Hum, que Edu. Ubi. E essa boca, Ubi? Ah, não, Ubi, Ubi. Ó, tudo limpinho. Alguém pôs esses negócios. Aqueles outros. Tudo. Agora o povo tá tudo no gatil. Passou a chuva. O Pipinho parou de chorar, né, Felipe? Porque eu não gosto de chuva, Felipe. Não gosto de chuva, Pipinho. Amigo. Vamos começar com as atualizações. Deixa eu ir pra cá. Lembra que eu falei do meu serviço? Que a parada tava louca e tudo. Hoje, acordei outra pessoa. Falei pra minha mãe. Mãe, quer saber? Vou fazer o meu trampo. E vou deixar as coisas fluir pra ver o que vai acontecer. Pois fluiu muito bem. Agora eu tô tomando conta das paradas que eu tava fazendo. Tô feliz. Tá tudo bem. Graças a Deus. Vamos agradecer que estamos vivos. Que ninguém tem Covid. Tá tudo ótimo. E o que eu ia mostrar? Olha só que legal. Vou pôr vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Lembra isso aqui? Ô, quem tá chorando? Pê? Tuchinho? É, chorando. Lembra, a gente tá vendendo isso aqui na loja, né? Tem mais dois. Acabou o lugar onde eu compro. Vou ter que procurar outro lugar que vende. É muito legal. Quem a gente vai interessar, tem lá na loja. Gente, descobri como limpa. Lembra que a gente tira assim e passa, depois puxa aqui, puxa. Pois bem. Cláudia tinha dito que era por baixo, né? Eu falei, vou tentar tirar por baixo. Olha o tanto de pelo que tem. Gente. Olha o bolo. Eu fiquei horrorizada e passada. Gente, olha isso. Nossa, eu não pensei que era tanto. Peraí. Olha. Babado. Fiquei passada. Eu falei, não. Eu tenho que fazer isso mostrando. Ó. Aí tu encaixa aqui. Ó. Fala sério. Ainda tem uma pequenininha que dá pra carregar na bolsa. Mas, gente. Olha a dimensão disso aqui. Isso tudo é da cama. Vocês acreditam? Toda vez que a gente vai dormir, eu passo na cama antes. Louca, né? Agora eu vou tomar um banho. Eu falei que minha mãe tá limpando, né? Aqui. Os arranhador. Olha os arranhador aqui, ó. Ela tá limpando. Todos aqui. Ela tá nóia de pulga. Por causa do Simon. Então, eu vou jogar isso fora. Eu vou tomar um banho. E aí, eu volto pra gente fazer alguma coisa. Porque ela já fez tudo e não gravou, né? Então, vamos caçar assunto. Eu acho que hoje é dia de peneirar. O cocô e tudo mais. Porque o lixeiro tá passando a noite, que eu falei, né? Aí, já mostro ela. E... Volto a tomar da banho. Dessa vez é verdade. Vou lavar o cabelo. O que eu esqueci de falar? Eu tinha que falar bonitinha, né? Mas vai com o cabelo zoado mesmo. Estamos na fase... Vermelha. E agora vai ter toque de recolher. Eu não sei como que vai funcionar. Eu acho que a gente vai dar uma pausa na loja. Porque eu não vou ter onde imprimir as coisas. Pra poder mandar. E o correio também. Não sei se vai estar aberto. Eu sei que das 8 da noite até as 5 da manhã. Ninguém pode sair na rua. E tem os serviços essenciais que vão estar abertos. E os não essenciais não vão abrir. Então, provavelmente, onde imprimir não é um serviço essencial e não vai abrir. E eu também tô com um pouquinho de medo. Porque minha mãe, né? Ela não tem convênio. Ela também já tem bastante problema de saúde. Então, eu fico apreensiva. Então, eu já falei pra ela que ela não vai sair. Eu sei que ela podia tomar precaução, usar máscara. Mas ela ficar dentro de casa é mais segura, né? Eu vou fazer as coisas. Eu vi que nem o... Você também não pode retirar comida em lugar nenhum. Agora, eu não sei se isso vai pra mercado ou só comida pronta. Eu sei que só pode funcionar delivery. Isso eu li. Mas eu vou procurar saber. Depois eu conto. Então, eu que vou fazer as compras e as coisas, certo? Qualquer coisa eu peço pela internet. Porque a Americana está fazendo isso, né? Ela se juntou com os mercados daqui. E você pode comprar pela internet. Vem um cara e só entrega as sacolas. E você higieniza e põe pra dentro. Então, talvez eu faça isso. Vamos ver o que eu vou fazer. Conta o que vocês estão fazendo. Aí também tá desse jeito. Fiquei meio preocupada. Eu comprei tanta coisinha nova pra loja. Mas vamos esperar, né? Melhor a gente tá seguro pra fazer as coisas. Então, eu vou tomar banho. Olha quem tomou banho. Lava os cabelinhos, Glória. Gente, o que eu vou fazer hoje? A gente vai comprar pela internet comida pra nós. Então, eu tô fazendo a lista. E a comida dos gatos. Então, eu tô resolvendo primeiro um BO com um cartão. Mas, gente, o tempo de espera pra uma pessoa te atender, ela é, ó, eterna. Eu mandei mensagem pra eles. Era 10 pra 5. Agora, são 6h30. E ninguém me respondeu ainda. Então, eu estou no aguardo. E aí, eu vou fazer a listinha aqui com a minha mãe. Minha mãe tá tomando banho. Pra ver o que a gente precisa comprar de comida. Eu ia buscar, mas aí é melhor pedir, né? Tem uns descontinhos. Vem trazer na porta. Dá pra agendar. É melhor. Então, quando eu terminar a lista, eu mostro. Mostro como que é. E a parte da comida dos gatos. Tô esperando o cartão pra ver como que vai ficar. E aí, tomou banho? Eu tomei. Estamos tomando banho. Agora, eu acabei de fazer a compra. Fiz uma lista. Aí, eu vou mostrar pra vocês como é. Vou virar a câmera pra vocês verem. Super legal, né? Aí, você agenda. A gente agendou das 9h às 11h da manhã. Daí, vem uma pessoa. Traz as coisas. Deixa eu ver se consigo mostrar. Aqui tá a lista. Ó, eu faço a compra. Põe a quantidade de coisa. E aí, você agenda. Tudo isso pelo site da Americanas, né? Ó, o número do pedido. E eu agendei pro dia 12, que é amanhã das 9h às 11h. Que é amanhã não, né? Hoje que vocês estão assistindo. E a lista. E aí, o que você acha? Eu gosto. Vem tudo certinho. E tudo melhor do que quando a gente compra. E eu também acho. Que a gente não fica doida. Eles põem sacola em tudo. É tudo muito caprichoso. Eles vêm trazer na boa. Super legal, né? É super legal, né, Edu? Fala aí, Edu. Se não é legal. E aí, a gente ganha um compão de 50 reais de desconto. O desconto. E é legal. Eu gosto. Pela Americana, gente. Vale a pena. E a gente não sai de casa. E a gente higieniza na área. Então, a gente pega ela no portão. Põe pra dentro de casa. Põe pra dentro ali. Limpa tudo e põe pra dentro. Higieniza tudo e traz pra dentro. E ó, ótimo. Show. Agora vem a parte dos gatos, né? Mas tô esperando o cartão. Você acredita que ninguém respondeu ainda? Não. Agora já é sete e meia. Já tem mais de três horas que eu mandei mensagem no chat. É, eu tô esperando. Vai dar tudo certo. Sempre deu. Beleza. O que nós vamos fazer agora? Agora? Não sei. E aí? O que você fazendo? Menino, o lixeiro passou pra night. Que hora? Oito horas que eles passam, né? Sei lá. É, oito horas, filha. Eu tô correndo, que eu tô esquecida hoje. Vou pegar o lixo do banheiro. Vai que nós estamos acompanhando. Já tem... Você quer grande? Não. Aqui, ó. Ela coleciona saco de lixo. É o hobby da minha mãe. Falei, mãe. Minha mãe ama ir no mercado comprar saco de lixo. Dá até ódio. Gente, não tem coisa que me deixa mais nervosa do que lixo. É, mal... Agouro? Mal organizado. Não, eu não gosto. Viu, hein? Mas você fala que antigamente criava bicho, né? É assim, ó. Eu trouxe isso da infância. Lá vem. O lixo da minha casa criava bicho. E a gente tinha que pôr pra fora e criava bicho. Eu odiava. Ui, credo. Então, aqui assim, resto de comida, filha, sabe? Eu não deixo sobrar comida. Mas ela convulsiona, você tá doida. Eu não deixo sobrar comida. Vai tirando e falando. Aí, as sobras, quando eu usava carne, frango, que a gente não coloca... Mãe, olha o lixeiro, olha o lixeiro. Nem carne, nem frango. Eu colocava sobrinhas no freezer congelado, pra não estragar. Ah, é verdade. Ela faz isso mesmo. Agora não tem mais esse problema. Ah, não tem carne, né? Mas você coloca coisa pra congelar ainda, que eu tô ligada. Tem, dependendo do que é, né? Vou pegar o lixinho do bordeiro. Eu tô pensando o que nós vamos fazer pra comer. É? Eu acho que eu vou fazer uma poçãozinha de batata. Boa. É porque eu não quero comer comida. Me fala, Nis, tem que pôr esse arroz na geladeira. Porque aqui as coisas andam estragando, né? Eu esqueço, né? Eu sou uma pessoa esquecida. Eu comprei coisa pra fazer e aqui soba congelado. Comprei de um quilo, que é o que nós pagamos nos 300 gramas. Dava um quilo lá. Você peneirou? Ele escata assim, ó. E rasga o saco. Você peneirou? O quê? As coisas dos gatos? Peneirei e já tá lá fora. Olha. Tá querendo me pegar, né? Perdi, né? Na peneiração. Opa. Aí eu tô sem chinelo. Minha chinelo foi um velho. Gente, eu vi uma pessoa que tem mais pavor de andar descalça. Minha mãe, eu adoro. Mas ela fica com angústia usando chinelo de todo mundo. Eu não gosto de andar descalça. Tem a chinelo da filha. Aí, ó. Já vai ele. Mas calma aí. Eu tenho que pôr também. Choveu? Ah, você vai até lá fora, minha companheira? Ah, lógico, né? Nós vamos participar de... Eu organizei o armário de chinelo. Oxi. Dois de manhã. E deu uma gastura de imaginar que ele poderia estar desorganizado. Olha só. Ai, peraí. Passa pra cá. Dá pra ver. Vendo, ó? Uhum. Eu organizei os seus sapatinhos, chinelinhos. Pega a chinela aí, Primo. Cada uma. Tá. Gente, olha o meu chinelo. E eu ainda tenho um roxo, que é de gatinho também. Eu organizei, limpei esse armário, limpei aqui atrás, limpei debaixo, limpei, 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 limpei. Ô, Chivão! Né, meu amor? Mamãe limpou tudo. Porque é assim que tem que ser. Bora. Vai ficar escuro, mas vai esclarear, galera. Aguenta aí. A energia é boa. A energia é boa. Ah, essas caixinhas aqui. Com licença aqui. Vou dar fora. Vou colocar aqui que ninguém vai pegar, porque... Xixi. Ai, eu quero mostrar para as meninas outra coisa aqui. Mostra. O que aconteceu com esse sofá, já era? Vai lavar isso aqui? Pode jogar, mãe. Não vou usar mais isso. Não, não vou usar ela mais. E essa aí, essa? Essa aí eu vou. Tá mijado? Tá. Lava pra mim. Eu tô aqui pra lavar. Essa luvinha vai. Eu comprei no Canadá. Pois é, né? De lavar, né? Lava ela, então. Tem os dois, pedaço dela? Não, só tem uma aqui. E esse... Ah, um saquinho que você fez, tem um... Ela quer jogar fora tudo, depois fica... Não é que os fios da putinha da vida, da minha vida, meus amores... Mijaram, gente. Eu lavo tudo. Mãe, vamos, vamos, que daqui a pouco ele tá passando. Nossa, que cheio de xixi é dessa coisa aí, né? É. É, dessas coisas que estão aqui. Olha lá o Salen, ó. Ó. Você mijar isso, Salen, você vai apanhar. Para de ficar cheirando, bestão. Vem. Oi. Eu vou pular fora. Cadê, cadê? Deixa aqui. Vai passar até agora. Eu vou lá pegar o meu. Oi, Vivi. E aí, tia? Tudo bem, lindinha? Tudo. Tudo. Você deixa aqui, por quê? Peraí, que eu tenho que ir. Ah, noite. Tem que ficar amanhã, né, Tê? Oi. Ué, você não tinha levado o lixo todo pra fora, né? Tinha. Agora eu tô batendo. Como eles passam a noite, eu tô aproveitando e catando o restinho. Tem de novo, né? Você acha, já frita a batata ou espera um pouco? Espera um pouquinho, né? Você tá com fome? Não. O que você tá falando? Nossa. Eu sou uma dica mesmo, fala brasileira. Ainda pega um bolão de... Ô, mãe, vai jogar tudo isso fora? Vou. Você é rica? Eu mando. Nossa. Quem que obedece? Eu. Ela jogou tudo fora, não? Ela jogou tudo fora. Ai, que deliciosa. Elsa, só na prontação, né, Elsa? Olha, eu tirei bosta. Agora eu tiro bosta. Eu sou a rainha da bosta. O Fih, hoje você tá jogadora de lixo, né? Chegou a hora do sofrimento, de pôr do uísque. Ó, trouxe o uísque, trouxe o uísque, trouxe o uísque, tem um pouco aqui, tem um pouco aqui, e o uísque. E agora, vou pôr vocês num canto e vou ir colocando, depois pra tentar sair daqui, aqui vai ser caótico. E agora, vou pôr vocês. E agora, vou pôr vocês. E agora, vou pôr vocês. E aí? Eu não sei, mas eu coloquei tudo certo. Se eu lembrei. Tudo certo, mas eu coloquei. Vem, Fih. Vem pra cá. Ó. Vem. E aí? E aí? Ixi Maria! Você comeu? Cadê o que a mãe te deu, Ed? E eles estão tudo ali dentro do boxe achando que está brotando risca do chuveiro Olha a galera O Rabinho também foi lá comer Ei, o que é isso, filho? Vocês estão brigando O Rabinho comeu tudo Então, aqui também foi O filho, está agotoso, mãe? Vamos, vamos Vamos, vamos, meu Deus O Edu, ele é tão primoso O Edu, vamos Oxe É o Edu? Acabou Você comeu? A Dona comeu? Dona? Eu pus para ela, né? Ela não está aqui, tá? Nada aqui Você chegou agora, filha? Ela não está com o carinho que chegou agora? Ana, sai daí! Rápido! Rápido! Vai, cachorrinho Vai, cachorrinho Vai, cachorrinho Ela vai rosnando Olha aqui, ó Timothée Timothée Vem de lá e foi comer Olha os pituxinhos Os pituxinhos Sai de pote em pote comendo os últimos grãos Pipinho Pipinho Já limpou na boca, né? Filho Limpou na boca, né? Mãezinha Papou Nirini aprontando, né? Nirini É o de mamãe na minha vida O ponto que a mãe te ama, né? Não pode, né? Não pode, né? Não pode, né? Mas... Meu lindo da mamãe Meu gostoso de mamãezinha Que dê meu gostoso? Ei, o papê fala O papê tutinho É, mas deu o eca hoje pro ele O ele tava querendo o eca O ele Banzinha não gosta O eca, o eca, o eca O eca, o eca, o eca Buloso O eca O eca O eca O eca O eca Pronto? Pronto Mia tá correndo ali E aí? Tô cansada, sabia? É É É uma... É uma luta Mas hoje foi melhor Foi Eu saí do banheiro mais fácil Daquela vez de sair com eles caindo tudo Tudo Foi, verdade Mas aí Tem algo a declarar? Tô cansada Não me lembrei muito Né? É isso aí Ainda boa noite Tem... Ele Quatro No quarto Tom Preta Ele Ximli Ximli Ah, o salém Minha amiga Minha amiga Minha amiga Tchou Tô Tô Shiva Shiva Tchibão Tchibão Ó o Dudu no meio das coisas Tuchinho? Meu O Tchibão Meu Teotola O Teotola Ó o Tchibão Olha o Neutinho Count? Ah, não. Count. Gente, olha o Kid. Peraí. Kid mais? Kid mais! Ai, bundinha. As coisas deles, gente. Boa noite, tu. Boa noite, Guilherme. Boa noite, tu. Totalo, vem aqui, mamãe. Totalo, Totalo, Totalo. Boa noite, Trable. Peraí, tu. Opa, olha. Boa noite, Papala. Tio Paloma? O que é isso? Ih. Agora é chato. Você voltou pra cá, Ban? Acabava com a gente, a Ban. Saiu daqui bravo e foi embora, né, Ban? Tá cheio de casquinha. De alergia. Olha o Cure. Gente, ele. Esmagou alguém aí? Hum? Ô, sai muito solo, que tu chantece. Teutolô. Teutolô. Tio Cure. Vocês estão prontando, né? Vocês derrubaram o que aí? O que foi, Júlio? Amiga. O que foi, amigo? Lu, Lu. Cara de o Chibar já. Você aprontou o que, Chiba? Vai estar com cara de quem aprontou. Ai. Ai, P. Ai. Boa noite, filho. Que lindo. Esses olhos lindos. De L. Boa noite, Tom. Ei. Boa noite, Chimley. Tietinha. Boa noite, Ana. Boa noite, Felipe Pizzi. Zizinha. Zizinha. Boa noite, amiga. Um Tuxim. Um Tuxim. Eu tô aqui com o meu amor da minha vida. Coutinho. Coutinho, mamãe. Gente, esse foi o dia. Hoje o dia foi corrido pra caramba, né? Foi. Eu nem consegui gravar o de manhã. Não foi caótico, não foi? Mas, pelo menos, meu trabalho tá de boa agora pra mim. Certo? Então, não esquece do sorteio. Vai ser em um domingo. A gente só não sabe que domingo vai ser. Porque a gente tá esperando pra ver essa situação toda que tá se fazendo pra cá, né? Dessa semana, quanto vai ser, né? O que vai acontecer aqui pra nós? É, dependendo, a gente já faz domingo que vem e encerra isso, né? Pra aqui pra nós tá muito difícil, porque a gente vai ter toque de recolher, né? Vai. Rabinho. Talvez o serviço essencial seja num horário específico que funcione, né? Vamos ver na segunda como é que vai ser na semana. Aí a gente fala. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha o canal com alguém. Compartilha o sorteio com alguém que precise. Pede pra pessoa deixar a história dela lá no Instagram pra gente. na foto oficial, beleza? Beleza? Beleza. Vai falar algo? Um beijo. Fique com Deus. A gente se vê numa próxima e tchau. Tchau.